Eu sou pequeno por fora, mas grande por dentro Tamanho não é documento, eu digo sem constrangimento Eu sou pequeno por fora, mas grande por dentro Tamanho não é documento, eu digo sem constrangimento Eu sou pequeno por fora, mas grande por dentro Por fora sou tão pequenino, raquítico, fraco e franzino Anêmico, palio e mal acabado Coitado, vocês não me enxergam por dentro Porém, apoiado muito bem Eu sou pequeno por fora, mas grande por dentro Tamanho não é documento, eu digo sem constrangimento Eu sou pequeno por fora, mas grande por dentro Tamanho não é documento, eu digo sem constrangimento Eu sou pequeno por fora, mas grande por dentro O meu coração anda louco, já mede um quilômetro e pouco E bate talvez a duzentos por hora E agora? E agora? Agora ele voa fugindo de alguém Apoiado muito bem E agora? E agora? Eu sou pequeno por fora, mas grande por dentro Tamanho não é documento, eu digo sem constrangimento Eu sou pequeno por fora, mas grande por dentro